O candidato a vereador Ivan Alves dos Santos, conhecido como Barra Pesada, de 47 anos, foi esfaqueado pelo próprio sogro durante uma briga em Campos Lindos. A agressão teria acontecido porque o suspeito, de 65 anos, não aprovava o relacionamento do genro com a sua filha. Ivan sofreu perfuração do lado esquerdo do tórax. Ele contou para a polícia militar que tinha ido para a casa de familiares de sua esposa e em seguida saíram juntos para uma reunião política. Pouco tempo depois, o sogro chegou no local visivelmente embriagado e armado com uma faca. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o sogro de Ivan não estava contente com o relacionamento dele com a sua filha. Os dois se desentenderam e entraram em luta corporal. No meio da briga, o sogro acertou um golpe em Ivan. Uma testemunha conseguiu imobilizar o suspeito e tomar a faca da mão dele. O candidato foi levado para o hospital da cidade e depois foi encaminhado para o Hospital Regional de Araguaína e recebeu alta no mesmo dia. Os policiais encontraram o suspeito em casa. Ele foi levado para a central de flagrantes em Araguaína juntamente com a arma branca na última sexta-feira. É com você no estúdio.